E aí galera, beleza? Estou aqui com meus camarada Patati e o Patatá. Esse daqui é o Patati. Fala um oi Patati aí, Patati. Beleza? Salve! São Paulo? E aí Patati! E esse daqui é o Hermerson. E aí Hermerson? Certo! Dá um joinha pra galera aí. Tô ligando que você tá de olho numas meninas, meninas que você manda ali então. Ah, coitado! Não é não? Não. Ah, aqui não, Hermerson? Só pega as planas novinhas. Só as novinhas? Eita! E você, Patati? Pega as bibas. Beleza, então. Dá um joinha pra galera aí. Você vai ficar famoso agora. Joia. Falou, Patati. É nóis? É nóis. Falou. Aplausos.